O que você tem feito para facilitar o seu dia a dia? Pois eu tenho chamado os produtos da Salivari, o delivery da Salivari, que é aquela comidinha super gostosa, que já vem completa, ela já vem com acompanhamento, e que ela vem para a porta da minha casa. E é muito prático, gente, além de ser super saborosa, a comidinha da Salivari tu coloca 8 minutinhos no forno de micro-ondas e ela está pronta. E a gente tem certeza que está comendo uma comidinha sem aditivos, sem conservantes, super saudável e extremamente saborosa. Então conheça o cardápio da Salivari e chame para facilitar o seu dia a dia.